Você sabia que as sementes que jogamos fora quando chupamos uma fruta são riquíssimas em gorduras e proteínas, assim como os produtos animais? Mas o efeito desses nutrientes vindos das sementes são completamente diferentes em nosso corpo? Nem só passarinho comerá sementes depois desse vídeo aqui, tá bom? Fica comigo, porque irá valer a pena. Olá, sou o Dr. Rafael Freitas. E hoje irei falar do desconhecido poder das sementes. Mas antes disso, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bem, pessoal, já se é sabido que os nutrientes presentes nas sementes combatem uma série de doenças e prolongam significativamente a vida humana. Sem falar que as castanhas e sementes, além de saborosas, são fáceis de você levar para qualquer lugar. Cabe na bolsa, no bolso, no porta-luvas, em qualquer potinho. Você já deve saber que castanha de caju, castanha do Pará, são muito ricas em bons nutrientes, né? Mas o que talvez você não saiba é que as sementes oferecem tudo o que as castanhas possuem e mais um pouco ainda. Elas são mais ricas em proteínas do que as castanhas, e tem outra quantidade de nutrientes a mais. A semente pode parecer sem graça, seca, mas a sua riqueza fica protegida pela casca, que pode germinar depois de décadas, se armazenada em local apropriado. Deixa eu falar especificamente de algumas sementes, começando pela linhaça, que muitos já ouviram muito bem sobre. Além de ácidos graxos ômega 3, são essenciais para a nossa saúde. Ela também é muito rica em lignanos anticancerígenos, e sua mucilagem lubrifica e facilita o trânsito no intestino. As sementes de linhaça e de gergelim possuem mais lignanos do que qualquer outro alimento na natureza. Eles se ligam a receptores de estrogênio, interferindo na ligação do estrogênio de promover câncer de mama no tecido mamário, sem falar no forte efeito antioxidante dele. Um estudo revelou que mulheres com câncer de mama que ingeriram sementes de linhaça apresentaram redução no crescimento do tumor e maior sobrevida em comparação com mulheres que não ingeriram essas sementes de linhaça. Já as sementes de girassol são ricas em vitamina E, selênio, ferro e outros minerais. São ricas em proteínas e num aminoácido chamado triptofano, e permitem a pessoas que não consomem alimentos de origem animal que consigam garantir a ingestão de proteínas de forma suficiente. As sementes de abóbora são uma boa fonte de ômega 3, fitoquímicos, zinco, cálcio e ferro. As de gergelim têm um nível mais alto de cálcio do que qualquer outro alimento na natureza. Olhem para essa informação, minha gente. Além de possuir vitamina E e permitir uma melhora da bioatividade dela no organismo. Além disso, o gergelim possui a sesamina, um tipo de lignano, que também consegue regular os hormônios femininos pós-menopausa, diminui o risco de câncer de mama e aumento do colesterol. A vitamina E, que é um potente antioxidante, combate radicais livres, regula a atividade do sistema imunológico, sendo essencial para a vida. Está presente em folhas e sementes de plantas. Fato é que a vitamina E não é apenas uma vitamina, mas são um conjunto de várias formas. E todas essas várias formas são encontradas nas sementes e folhas. Já a vitamina E que consumimos em suplementos, tem apenas uma ou duas formas dela. Então vamos resumir tudo aqui, algumas sementes que você encontra facilmente e pode começar hoje mesmo a colocar na sua alimentação. Semente de linhaça, semente de chia, semente de gergelim, girassol e abóbora. Vamos lá. Ah, eu estou no intervalo da manhã entre o café e o almoço e bateu aquela fome. Pega um pouco de semente de girassol ou abóbora e coma saborosas e saudáveis. A linhaça e a chia, você precisa dar uma potencializada nelas antes de consumi-las, o que é feito deixando elas de molho na água por 8 horas. Você já sabe que no canal essa receitinha é para germinar a linhaça. Elas começam a germinar. Então você pega aquela água babenta, adiciona mel, alguma fruta e bata no liquidificador. Fica uma vitamina muito saborosa e extremamente saudável. O gergelim você pode jogar no prato de comida e comer junto com os alimentos normais, arroz, feijão, frutas, verduras. É comum em alguns restaurantes terem as opções de sementes para você adicionar aos alimentos e consumi-los ali enquanto você almoça ou enquanto você janta. E quem já comeu semente de abóbora triturada com açúcar e canela para matar os vermes? Eu já comi uma vez e para falar a verdade, gente, fica delicioso. Dentre os alimentos mais poderosos para nos manter extremamente saudáveis, cito a couve e manteiga, a rúcula, o agrião, o alface, o repolho, o brócolis, couve de bruxelas, cenoura, tomate, cebola, alho, cogumelos, romãs, frutas vermelhas e as sementes citadas aqui no vídeo. Gente, existem pessoas que nunca adoecem, estão sempre esbanjando energia, saúde. Você é assim? Se a resposta for não, certamente está faltando aí na sua dieta esses super alimentos que eu acabei de citar. Ao invés de se empantuar com tortas, doces, chocolates, coma sementes, não tem desculpa para não consumi-las. E eu já estava me esquecendo. Muitos de vocês devem estar se perguntando onde comprar essas sementes. Gente, casa de produtos naturais, supermercados, farmácias, até na internet, não é difícil de achá-las, entendeu? Você vai começar a ver agora, de todo lugar que você for ver, você vai ver que tem sementes. Agora me conte, as sementes que eu citei, quais delas você já experimentou? Quais você gosta e conhece alguma receitinha com elas? Me conta aí que eu quero saber. E eu também quero saber se você já comeu semente de abóbora com açúcar para matar os vermes. E se você sabe outra receita para verminose com coisas apenas naturais. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço. Se cuide! Tchau! Obrigado.